A coletividade mais antiga da cidade de Castelo Branco comemorou 109 anos da melhor maneira que sabe. Primeiro veio o almoço e depois afastaram-se as mesas para o baile. O clube de Castelo Branco é um ponto de encontro diário para alguns dos cerca de 200 sócios que tem atualmente. A porta está aberta todos os dias. Tem a porta toda aberta, aberta sempre todos os dias das 2h às 7h da tarde em que os sócios podem vir cá jogar à sueca um bocadinho, passar um bocado de tempo ver se tem acerto podem ver um pinho, por aí adentro. Tudo o que é ler o jornal, que é o que tem a coletividade também todos os dias do jornal e pronto, e assim passam aqui uma tarde os sócios formados passam aqui a sua tarde e ao invés de andarem para o banco dos jardins, como é muito mazer. António Pires tem 77 anos e é um dos sócios mais antigos da casa, onde entrou em 1953. Entrei com o clube naquela altura e ainda estudava e a intenção principal era o divertimento, que era para ter acesso aos bairros e às festividades que o clube promovia nessa altura. E acho que efetivamente estas associações devem ser sempre padrinhadas e acarinhadas e distinguidas e ainda bem que as entidades oficiais olham para elas. O Clube de Cachal Branco tem sido uma das associações apoiadas pela Câmara Municipal que nos últimos anos ajudou na criação de condições para o trabalho das coletividades. Tenho hoje um grande orgulho. É que as coletidades de Cachal Branco não devem assentar a ninguém. As coletidades de Cachal Branco todas fizeram obras, todas melhoraram as suas sedes, todos fazem acontecimentos, porque a Câmara Municipal está à altura de colaborar com eles e de pôr os meios financeiros necessários para andarem para a frente. É isso que tem acontecido ao longo dos últimos seis anos. O Clube de Cachal Branco foi fundado por Caixeiros a 10 de Abril de 1904.